Moradores do entorno da rodoviária de Joinville que estão se sentindo inseguros, se sentem inseguros. E muitos são os relatos de assalto, furto e neste ano até sequestro relâmpago. Verdade, Sabrina. A grande movimentação de pessoas por causa do terminal aumenta a sensação de insegurança. E para tentar frear essa criminalidade, o Ministério Público foi acionado. Olha aí. Foi por este espaço onde ficava a abertura do ar-condicionado que os ladrões entraram na casa da Priscila. Em poucas horas, enquanto ela e a mãe estavam no supermercado, fizeram uma limpa. E levaram três televisões e muitas coisas nossas. O trauma ficou. Para evitar novos sustos, a família reforçou a segurança nas portas e portões. Mesmo assim, elas estão dispostas a deixar a casa onde moram há mais de 30 anos em busca de um lugar que possa devolver a tranquilidade. Muito perigoso. Não posso sair na rua, no supermercado. É muito perigoso. Assalto, roubo. O medo faz parte da rotina de quem mora nas imediações da rodoviária de Joinville. A grande circulação de pessoas de fora, associada à ocupação irregular de terrenos, faz aumentar a criminalidade. Assaltos são os mais frequentes. Mas há menos de um mês, um sequestro relâmpago chocou a comunidade. Duas pessoas ficaram sob o poder dos bandidos depois de terem o carro roubado. A gente foi abordado por três caras num carro, num celta. E nisso deram voz de assalto, onde renderam a gente e apontaram a arma para nós, fizeram nós entrar dentro do carro. E dali em diante começou a tortura, né? Não é de hoje que os moradores desta região estão preocupados. No início do ano, um documento com dezenas de assinaturas foi encaminhado ao Ministério Público, pedindo a intervenção da Justiça na busca por alternativas para melhorar a segurança e reduzir a incidência de moradores de rua neste local. A promotoria instaurou um inquérito civil público. Por enquanto, o processo está coletando informações com os órgãos responsáveis pela assistência social e policiamento. A partir do levantamento, o MP vai definir o que pode ser feito pelo poder público, como ampliação de serviços ou reforço do policiamento. A Guarda Municipal tem equipes fixas na rodoviária. Os agentes se revezam em três turnos de trabalho. Mas a atuação é focada no patrimônio e na segurança de quem circula dentro do terminal. Na parte externa, moradores vão alterando a rotina, para não virarem alvos da criminalidade. Tem que andar nesse horário, tem bastante movimento, senão não dá. Depois de noite, esse escuro não dá de sair. Este arquiteto tem escritório aqui há 20 anos. Viu o movimento na região crescer com o passar deles. E já sentiu na pele os efeitos da falta de segurança. A noite estava trabalhando, bateu uma pessoa na minha porta, ele não tinha esse cercado. Aí pedindo ajuda, eu falei, não, eu estou em reunião, encoderada e tal. Aí ele com guarda-chuva assim. Se fosse um canhão, eu quero ver se estava em reunião, entendeu? Para se proteger, eu estou vendo aqui que é grade por todo lado para não correr risco. A grade, alarme, câmera, o que deram, entendeu? Eles ficam soltos, a gente fica preso. Nós buscamos uma posição da polícia a respeito dessa insegurança que está acontecendo ali no entorno da rodoviária e nós não conseguimos. A polícia, o pessoal que atendeu a gente lá no oitavo BPM, nos informou que a partir da uma hora da tarde vai poder informar as escalas que estão sendo feitas para essas datas especiais de final de ano. Então, vamos lá.